Atenção do Corpo de Bombeiros Foi acionada até este endereço A informação aqui, Luizinho É que nesta residência Entrou um tamanduá É isso mesmo Um bichinho que acabou de chegar Nesta residência O Corpo de Bombeiros foi acionado até o local E vai começar a movimentação A informação aqui é que chegou um tamanduá Nesta residência É, o pessoal ligou pra gente lá Viu 93 Segundo informações é um tamanduá E a gente acabou de avistar ele Tomando uma mirinda aqui, esse pequeno A gente vai fazer agora a captura dele E soltar ele no seu habitat natural O trabalho tem que ser feito com cuidado Com cuidado Apesar que ele tem a unha grande Todo cuidado é pouco Para que a guarnição não venha se machucar com esses animais O proprietário da residência Ou as pessoas que passam por aqui Correm algum risco Se tiver algum contato com esse animal? Não, não, ele é um animal até dócil Simplesmente ele se sentir-se acuado Ele vai atacar com as suas presas da mão A gente pede pra população desse tipo de animal Não tentar pegar Ligue pro Corpo de Bombeiros Que a gente vai lá e faz a captura do animal Ok, então vamos deixar o Corpo de Bombeiros trabalhar Para poder com certeza Efetuar o trabalho que a ocorrência exige É a nossa equipe de plantão, Luizinho Acompanhando de perto toda a movimentação Que acontece aqui na cidade de Primavera do Leste Seja de dia ou seja de noite O senhor é proprietário aqui da residência? Sou eu mesmo Como é que foi a situação aqui? Eu tava dormindo, deitado, né? O cachorro começou a latir, latir Eu saí aqui Até então não tinha visto O rapaz falou Tem um mexila E eu falei Que porra que é mexila? Aí os meninos já tinham chamado o Corpo de Bombeiros O senhor percebeu uma movimentação estranha Porque o cachorro não parava de latir? Aí os meninos falaram Olha, vai te morder Eu falei Não, você não quer dizer nada não Aí eu olhei O Corpo de Bombeiros já tava chegando Não foi nem preciso ligar O senhor permite a gente entrar na residência? Pode entrar Vamos entrar aqui, Luiz Carlos Mostrando aqui aos telespectadores do programa Olho Vivo na Cidade Esse trabalho realizado pelos homens do Corpo de Bombeiros Ali na frente, dois soldados do bombeiro Vamos lá, Luiz Carlos Vamos mostrar aí O trabalho tem que ser feito com cuidado Até porque o animal está fora do seu habitat natural E é lógico que ele deve estar agressivo Olha só o bichinho Ele corre e gruda na perna do cinegrafista Lá está, Luizinho No cantinho do muro O animalzinho, lógico Também acuado Já que ele está fora do seu habitat natural Os homens do Corpo de Bombeiros Agora começam a traçar estratégia Para poder capturá-lo Lógico, com todo o cuidado Para não machucar E a nossa equipe de plantão Mostrando aí a movimentação que acontece No quintal desta residência Localizada aqui na Avenida Belo Horizonte Tem uma corda lá, cara? Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem Vai virando ele que ele vai... aí, aí agora foi. O cara tem que pegar nos braços desse bicho aí. O bicho se defende igual a gente, né, cara? O bicho se defende igual a gente. O bicho se defende igual a gente. Pois é, o animal até que relutou, mas os homens do Corpo de Bombeiros, utilizando um instrumento chamado cambão, vai tentando imobilizá-lo. Mas o bicho é arisco, até porque está fora do seu meio e vai dificultando o trabalho de captura. O bicho se defende igual a gente. O bicho é arisco. O bicho se defende igual a gente com o bicho. O bicho se defende igual a gente. O bicho se defende igual a gente. Agora foi. Há é. O bicho é o bicho se falha, eu não sei nem. A gente tem que se acompanhar. Pode chegar aí, depois eu arranco. A gente tem que pegar ele. Pode ir lá tirar. Bicho, me dá essa luva aí que eu vou cruzar mais um mês. Falei a luva, beleza? Pega ele para trás de aqui. Segura aqui. Vai lá, pega lá, pega lá. Vem, velho, vem, velho. O animal deu algum trabalho, mas foi imobilizado. Agora ele será colocado na viatura do Corpo de Bombeiros e posteriormente será devolvido ao seu habitat natural. Foi preciso usar aí o cambão. O bombeiro acabou colocando uma luva com uma espessura mais grossa, lógico, para poder proteger suas mãos, tendo em vista que o bicho tem umas garras fortes. Ajuda aí, cara. Ajuda aí. Enforca ele, cara. Segura na corda, segura na corda. Tem que segurar na corda, cara. Segura na corda. Calma, calma, calma. Calma, calma, tá? Cadê a sua mão? Não, nem nada aqui. Calma, calma. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Enforca, enfoca Puxa a corda aí Tô puxando a corda aqui Puxa essa corda enfocando aí, cara Tá machucando o cara lá, ó Puxa ela pra cá Puxa a corda pra fora Puxa a mão Pega o negócio lá Não vira pra cá Não vira pra cá Filma a mão do céu Filma a mão do céu E aí, cara? Tá pegada segura Que pariu, velho E aí, cara? O que é que chama? Tô no meio do dele Esse aqui tá no meio Tá no meio do meu mesmo? Não, tô pegando Que bicho, filho da puta, hein, cara? O que é que chama? O que é que chama a médica aí, cara? Caralho, bicho, deixa eu ver aí, cara Ele furou aqui, ó Puta que pariu Olha só, Luizinho A situação aqui Os homens do Corpo de Bombeiros Vieram realizar um trabalho Acabaram se ferindo Pra poder retirar O Tamanduá Mirim Aqui do quintal desta residência E introduzir na viatura Os dois homens sangrando Os dois homens com cortes nas mãos Tendo em vista que o animal acabou Com suas garras Ferindo os homens Aqui é possível ver o local Onde o Tamanduá acabou Introduzindo as suas unhas Nesse momento Tá sendo feito aí o trabalho De limpeza do local Onde os homens foram feridos Uma situação complicada essa, né? Um animal com muita força Com certeza Ele é muito forte, né? Tentei segurar ele Mas as unhas dele Que são um problema Aí o trabalho Agora os homens Do Corpo de Bombeiros Estão cuidando Dos próprios feridos